Música 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 21 degrees E sunny Hello 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 girls, boa! Sexta-feira, ia tirar o casaco mas não me apetece tirar o casaco, sabe? Vou agora comprar umas coisinhas que me faltam para o casamento Se calhar vou levar isto penteado Claro que amanhã vai estar melhor porque agora está um bocadinho Assim mais sujinho, mas eu vou lavá-lo Hoje à noite, vou hidratá-lo bem, vou colocá-lo assim Tipo mesmo damn girl e vou colocar uma coisinha assim Dourada para pôr aqui no pitot e também queria ver Algumas coisas porque imagina, a Márcia falta comprar Alguns acessórios, então vou já ao chinês ver se há lá Alguns acessórios giros para comprar Giganga, sabe? E agora apareceu-me esta amiga E agora é que estou a reparar que tenho aqui esta amiga Que não é nada fixe porque amanhã vou Me maquilhar e vai ter aqui esta amiga, mas pronto Amanhã é o casamento de uma das melhores amigas Da Rita que eu fui a Tenerife, para vocês viram Estou muito entusiasmada, estou muito feliz Porém, estou preocupada porque tenho que despachar mais cedo Malta, vocês não estão a perceber O meu vestido está-me bem justo, o drama da pessoa E eu pensei assim, estou lixada Porque eu não posso comer nada hoje, sabem? Já estive a comer um linguadozinho com legumes Para não inchar, não posso Comer hidratos hoje, já vi o meu chá Número 6 que é tipo maravilha E literalmente eu não posso comer coisas que me fazem Ficar inchada hoje, devia ter pensado Isto ao longo da semana e não pensei porque o vestido Só chegou ontem, mas pronto, vamos lá então Ver as coisas que eu tenho para comprar, estamos a começar este vídeo Com o telemóvel porque é o que eu tinha, porque eu não trouxe máquina Porque eu tenho que acabar de editar o vídeo para hoje para vocês Como eu percebi que o vídeo estava demasiado curto E que eu ando demasiado desligada aqui do Youtube Assumi que esta semana eu vou assumir o controle E vou gravar tudo até quando vou à casa de banho Espero eu, estou a dizer isto que é sexta Mas depois segunda-feira já não tenho aquela vibe E há de ser que o casamento vai ser brutal Espero gravar partes do casamento Eu não vou gravar nenhum Get Ready With Me Vou colocar apenas o casamento aqui neste vlog semanal Porque acho que vai ficar giro gravar certas partes Obviamente não vou estar lá tipo com a máquina Vou me querer divertir Mas vou tentar gravar tudo para vocês do telemóvel, ok? Vou só mostrar-vos muito rapidinho antes de ir para o restaurante o que é que eu comprei Comprei então esta capa para pôr um vidro novo no telemóvel Não era bem isso que eu queria Eu queria um pitózinho Mas olha malta A verdade é que eu não encontrei o pitó com um pormenor dourado Portanto caguei Então trouxe aqui este vidro para o telemóvel para trocar Porque pronto vou a um casamento, não vale a pena ir assim Está a passar bem miúdo E eu aqui a gravar Comprei duas meias Porque eu não sei qual é que vai resultar Então comprei esta E comprei esta para levar uns sapatinhos Da Shein Cheia de glitter Como eu gosto A capa custou R$4,99 Isto custou R$1,50 E esta custou R$3,50 Não encontrei o que eu queria Uma coisa para comprar Falta sempre alguma coisa Vocês sabem como são as mulheres, não é? Portanto agora vou trabalhar E lhe dar o resto do vidro também 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 Aqui estamos no casamento Ei DJ, tá boa gata? Depois eu mostro-vos O outfit dela Porque ela está aqui comendo top sushi E Jones A Mara Eles são encantatidos Mas pronto, estamos aqui, já sentaditos, à espera da noiva e do noivo, ou não, do marido e da mulher. Como é que se diz quando se casam? Já não, veja? Ah, pronto, esposo e esposo. Já não é noivo e noiva, é esposo e esposo. Marido e mulher. Vamos tomar nestes trajetos. Muito bem, arranjar o vestido. Vamos agora tirar fotos, quer dizer, eu vou tirar a Mara. Eu vou tirar a Mara e a Márcia. Mara, queres aparecer? Já tirei fotos com a Adriana e a mim, ao meu look. É de uma loja no Instagram que se chama-se Belve. Estou aqui toda eu. Isto aqui é a minha encharpe, as minhas mangas, que mais parecem umas braçadeiras, mas está tranquilo, está sempre a cair. E é isto, malta. Vamos a curtir o E, vamos agora almoçar também, depois tirar estas fotografias maravilhosas. Está aqui a amiga, vai tirar a foto, olha só o outfitinho dela. Podia ver toda a pés. E há o sapatinho verdezinho, toda ela, classy, classy como sempre. Querem umas dicas para casamentos. Contar que nem a Rita. Amiga a ser amiga. Olha a Mara, toda linda. Toda ela. Olhem só esta noiva linda. Está maravilhosa. E aqui o noivo. O noivo não. Já não é noivo, agora é marido. Esposo, pronto. O esposo e a esposa. Maravilhosos. Uau. Agora tem outro charme. Agora ganhaste outro charme. Uuuu. Tia. O noivo. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. não estou bem recuperada daquele casamento, incrível, foi fantástico, eu acho que foi, tirando da minha prima e da outra amiga minha, foi um dos melhores casamentos que eu já fui, a sério. Para além de estarmos super integradas, porque é normal, tipo, eu conheço a Rita desde sempre. Digamos que nós crescemos juntas e estávamos sempre juntas quando éramos mais pequenas, dormimos em casa uma da outra, enfim, sempre tivemos uma grande ligação, ainda que a vida nos faça sempre separar um bocadinho e ter, e lá está, termos fases diferentes, nunca perdemos verdadeiramente a ligação, sabem? A prova disso, sem dúvida, foi o casamento, foi a despedida de solteira, foi tudo como tivéssemos estado sempre juntas, todos os dias, é aquelas amizades que é para a vida, sabem? E pronto, foi muito lindo, adorei, dançámos, fizemos uma dancita, malta, mesmo a última da hora, foi brutal. Eu não vos mostrei muita coisa, mas houve sempre acontecimentos, por exemplo, a irmã do noivo foi pedida em casamento, também celebrámos o... a Rita também está grávida, portanto também foi a revelação do bebê, é uma menina, também houve o batizado das meninas da sobrinha do noivo e também da filha deles, da Maria, enfim, foi muito giro, houve sempre coisas para fazer, a animação foi incrível, animou toda a gente, todos participámos, todos dançámos, todos pulámos, enfim, foi até às 4 da manhã, a nossa sorte é que mudou a hora, e pude dormir mais um uma hora, e então tipo, não me afeta muito no restaurante, só que agora é que eu estou, tipo, neste segundo dia, ainda estou a recuperar energias, porque na verdade ontem eu estava só mal disposta, tipo, estava tudo me irritado, mas, malta, valeu cada esforço, a sério, estou super feliz, super contente, super animada, super feliz por eles, enfim, foi incrível, a sério. Pronto, malta, agora vou trabalhar, os planos para hoje é ir trabalhar e ir colocar a roupa a lavanderia. Hello, hello, hello girls, boa terça-feira, acabei de gravar, este é o caos, vejam, o caos, hello, sou eu, eu e o meu caos, estou a sentir-me bué com este batom que eu comprei em Tenerife, que é maravilhoso, é red, mas tipo, é um vermelho, mas não um vermelho muito vivo, é um vermelho fixe, sabem, e depois estou aqui a sentir-me bronzeada, não sei porquê, eu acho que é o preto que sobressai, o preto fica um bué bem, e o preto é aquela cor que sobressai mais o meu tom, eu também meti bronzer, obviamente, e pronto, estou a usar o meu penteado lambido, que eu amo, eu sinto-me tipo chique, arrima, oh meu Deus, vamos já, enfim, e vou às caldas, quer dizer, vou almoçar e depois vou às caldas, fazer compras, vou à Mercadona a criar um vídeo para vocês, aproveito e faço umas comprinhas e também partilho convosco aqui algumas comprinhas que eu vou fazer no Mercadona, eu não vou comprar muita coisa, portanto, vou só comprar algumas coisas que faltam aqui em casa, já que vou à Mercadona aproveito e compro coisas cá para casa que faltam, como pequenos almoços e assim, o sumo de goiaba que eu adoro, que está a fazer falta, e pronto, agora vou almoçar no instante, depois vou sair de casa. Vou agora então partilhar convosco as compras que eu fiz no Mercadona. Estamos então com este que tenho que colocar no congelador, está aqui há imenso tempo, estive a gravar um vídeo para vocês, mas pronto, comprei então este canelone de carne, que é ótimo, é ótimo, nunca o experimentei, mas já estou a dizer que é ótimo, enfim, já está em modo automático. Comprei este canelone de carne para eu e o João experimentámos cá por casa, para também colocar no congelador. Comprei também este pack de atum, é o que eu gosto de sempre ter em casa, porque guardamos imenso tempo, está há imenso tempo, imaginem, quero lançar um bom lanche, atum numa sandocha de pão. Faço uma bela sandoja de atum, tipo, quem nunca? Eu amo, eu adoro sandoja de atum. Outra coisa que comprei, comprei então este sumo de maracujá e chia, cada vez que lá vou, compro sempre, só comprei... Eu comprei por aqui uma coisa, foi mesmo só para... Já que lá ia, comprei coisas que faltavam cá em casa. Para este smoothie que também faço sempre questão de comprar cada vez que lá vou, comprei orégãos e aliás é bem grande, vejam. Vai dar uma eternidade cá em casa. Comprei também este cheirinho que também é anti-traça para o nosso armário, que eu e o João é bom, temos que sempre ter isto, porque imagina, viemos perto do mar, a nossa casa tem boa umidade, então a roupa tem sempre a ter boa umidade. É das coisas que mais nos irrita cá em casa, mas pronto. Comprei também este café, que é o que nós compramos sempre cá para casa, cada vez que lá vou, é ótimo. Tem 20 cápsulas, é mais barato que todos dos outros supermercados, portanto a pessoa adora. Fácil. Comprei sumo de ananás, amo, adoro um belo sumido de ananás e nunca, nunca é demais ter cá em casa um suminho de ananás para tomar um pequeno almoço. Eu não sou bem, o João é a pessoa que mais bebe sumo de manhã, eu sou mais uma pessoa que bebe café, mas ainda assim há dias que me apetece beber um sumo, portanto eu tenho vários moods, depende do mood que eu acordo, depende do mood que me apeteça. Não sou aquela pessoa que come todos os dias o mesmo. Comprei dois cafés destes, um já oubi, são ótimos, tenho a dizer mesmo que aquilo que eu já bebi é espetacular, eu gostei mesmo imenso. Sério, adorei. Eu não sou muito bem café frio, mas estou-me a surpreender comigo mesma. Just saying. Próxima coisa que comprei, comprei também arroz de pato, para ter também aqui no frigorífico para o João ir comendo ao longo da semana. Comprei ovos, quem nunca, quem não gosta de um belo ovito, claro que eu abri, não é? Sou aquela pessoa que conta que abri tudo que é para perceber que não está nenhum ovo partido. Comprei este queijo, na altura quando fui ao mercadona eu disse-vos que era demais este queijo, mas eu comecei a perceber que não era demais, porque eu todas as semanas vou comprar queijo ao supermercado. Então claro, cada vez que lá vou compro sempre assim estes packs gigantes de queijo e fiambre e afins porque dura imenso tempo cá em casa e não tem como estar a preocupar a ir ao supermercado todas as semanas comprar queijo ao fiambre. Comprei então estas fatias de lombo e comprei estas aqui de fiambre de Peru, portanto comprei também estes packs grandes. Abre sempre um, estão a ver? Depois coloco no recipiente e assim nada se estraga. Temos sempre algo mais conservado e temos sempre aqui um de toque. Portanto comprei e ao invés de pormos uma fatiazinha metemos 3 ou 4 ou 5 e fica mais composto e não se estraga e portanto estes packs vão sempre ser úteis cá em casa e vamos sempre comer sem estragar, que é o que eu não gosto é de estragar a comida. Outra coisa que comprei foi então este queijo curado amanteigado do mercadona. Este custou 4,91 e assim também é um bom bocado. Estão a ver do tamanho da minha cara? Coisinha sem, coisinhas sexuais demais. Comprei esta pizza de pepperoni e comprei esta também assim serrana. Suminho goiaba, que não pode faltar cá em casa. Suminho laranja que também não pode. Comprei fósforos porque não temos cá em casa e dá sempre jeito porque nós temos tipo isqueiros, estão a perceber tipo aí? Estão sempre perdidos os isqueiros. Então os fósforos vou guardá-los aí no armário porque eu nunca comprei fósforos cá para casa. Na altura comprei um isqueiro gigante, deixou de dar. Tinha pá em um isqueiro algures em casa e fui tipo acendendo o fogão. Só que o meu fogão por vezes eu acendo aquilo e queima o meu dedo. Quem vê os vlogs semanais provavelmente já percebeu que o meu fogão descia e tipo mandar assim fogo. E lá foi o meu dedinho queimadinho na hora, mas pronto tudo bem, eu telero. Comprei também esta lasanha, por fim mas não é menos importante. Comprei então este presunto maravilhoso. Das melhores coisas que o Mercadona tem são os presuntos e portanto também trouxemos o nosso. Agora vai ser uma altura muito emocionante porque a pessoa vai fazer o quê? Arrumar tudo. É verdade, eu e a minha paciência e a minha vontade que é nenhuma, vamos arrumar tudo agora. Então, aqui estou eu novamente, vou agora sair de casa. Bem, literalmente agora vou tirar a roupa da máquina, já arrumei tudo. Vou jantar com o Jones, quero ir ao sushi. Espero. Quer dizer, eu não sei se vou jantar com o Jones que nós mudamos sempre de ideias como mudamos de cuecas. Principalmente ele se vier cansado do trabalho. Eu vou ter que ficar em casa e fazer outras coisas. Mas pronto, também cobrei cenas no Mercadona, portanto se não sairmos de casa também temos a comida. Mas eu quero comer sushi. Apetece-me comer sushi, estou com saudades de comer sushi. Ai, o meu filho é tão fofo ainda com a minha mãe. Vejo aqui o meu bebê. Meu ratico! Meu ratico, cuida da roupinha dele. Estão tocando fio. É um gudinho. Ele é muito fofo. Eu estou com outro microfone. Deixei o microfone que eu uso dos vlogs no carro. Então estou com um microfone gigante que chega-me aqui. Estão a ver? Gostava que vissem, mas pronto. Agora vou sair de casa porque tenho que ir fazer umas coisas. E vou ver se gravo o look do dia. Quer dizer, não sei se é possível. Vou só trocar os meus sapatos porque supostamente eu não vou gravar com estes ténis. Porque pensei, ok, não estou a sentir estes ténis. Está demasiado teenager. E tipo, eu não quero tão teenager. Quero uma cena mais fixe. By the way, hoje gravei dois vídeos. Quero um vídeo que vai ser amanhã e gravei outro. E estou com a mesma roupa. O que é que eu fiz? Tipo, gravar a tamponela de um vídeo que vai ser para a semana com outro casaquinho que por acaso cheira a mofo. A vossa casa também é assim. Tem a umidade que se farta. É que a minha tempo é a umidade. E tipo, imagina, um verão dentro do armário. Cheira a mofo. Portanto, vou agora tirar num instante a roupa da máquina. Não vou arrumar agora porque não tenho tempo. Mas, certamente, vou deixá-la em cima da mesa para quando eu chegar e lembrar-me que tenho coisas para fazer. Ai, que notas. Está tão escuro a minha boca. Então, estou com estes ténis, como eu estava a dizer-vos, e vou trocar por umas botas para fazer o look do dia lá fora, em vídeo. E pronto, vou levar esta botica do sucesso, que já tem há imenso tempo. Portanto, vamos sair de casa. Bom dia, bom dia, bom dia, girls. Como é que vocês estão? Boa? Quarta-feira. É verdade, bom feriado. Vou agora trabalhar para um restaurante. Eu, basicamente, o dia de ontem só assisti para as minhas gravações. E eu estive a gravar em casa muito, muito contente. O que é que aconteceu? Ontem estava a exportar todo o material para o computador, para depois hoje de manhã só ter que... Porque aquilo demora imenso tempo a exportar para o computador. Isso irrita-me. Quando eu abro o ficheiro, já exportado, e atenção que eu fiquei. Por acaso a gravação colheu bem da bebo. Estava super bem disposta. E às vezes isso nem acontece. Às vezes sou eu que na edição tenho que fazer magia. Mas não tinha corrido super bem. Estava super bem disposta. Enfim. Então não é que eu começo a ver os clipes. Eu estou tipo muda a falar. Sem voz. Isso nunca me aconteceu. Atenção. Tipo, juro. Nunca me aconteceu. Pode ter acontecido ficar com a mal posta e a ver se assim uns 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 uns. Mas tipo, o microfone simplesmente não deu. Não deu, malta. E eu não tenho aquele hábito de verificar se tem som, não é? Porque tipo, eu já encaixei. Portanto, previamente vai ter som. Fiquei sem vídeo para hoje. Quer dizer, não fiquei porque eu fui ao Mercadona ontem, tal como vos disse. Ou que era para a semana. E vou ter que colocar esse vídeo através, ou seja, 3 semanas a colocar vídeos do Mercadona. Já. Pronto. Vai ter que ser, malta. Porque o vídeo que eu tinha para hoje era para comprinhas. Vou ter que o gravar novamente amanhã. Vou aproveitar os clipes que eu fiz do Try On. E a única coisa que eu vou fazer é vestir a roupa. Colocar o batom vermelho que eu tinha colocado ontem. O vestidinho preto. E vou gravar na mesma assim. Só mesmo tipo as compras. Mas tipo, passei-me. Posso-me tão bem a perceber. A minha, o meu desespero à noite assim fogo. Eu não acredito. Estou sem vídeo. E umas pessoas pensam, ok, não. Eu hoje fui gravar vídeo. Portanto, eu tenho vídeo. Não era que eu quisesse colocar aquele vídeo hoje. Porque eu queria colocar este vídeo para a semana. Vem quando vocês planeiam e as coisas não acontecem como vocês querem. Será que tem alguma razão? Não sei. Mas o que aconteceu? E eu fiquei em estado de choque. Mas depois percebi que, se calhar, em relação ao microfone, voltando à mesma conversa. Eu acho que é o facto de não ter pilha. Porque o meu microfone é pilha. Eu nunca troquei pilha daquilo. Já tinha aquele microfone para ir há 5 anos. E eu nunca troquei a pilha. Agora vou então trabalhar. Espero que tenham um feriado maravilhoso. Foi um desabafo convosco. Fiquei em estado de choque ontem. Hoje já estou bem. Já editei o vídeo do Mercadona. E olhem. É assim. É vida. É as novidades do Mercadona que eu fui gravar ontem. E pronto. Um beijito. Um queijito. E vou dar aqui o meu livro também que está aqui espalhado. E pronto, malta. Hello, hello, hello girls. Fui agora comprar pilhas para o meu microfone. A senhora foi bem impecável. Até pôs a pilha lá na cena do microfone. Ainda que eu tenha uma bolsinha cheia de fios. Porque ele está tudo enrolado, sabem? Mas pronto. Ela conseguiu tirar. Foi bem impecável. Ainda bem. Que salvou-me o dia. Porque assim, supostamente segunda-feira. Gravo o vídeo. Que devia ter gravado na terça-feira. Quer dizer, acho eu. Se o microfone estiver bom. Porque eu ainda vou testar o microfone. Hi girls. Estamos aqui no work. Já acabámos de almoçar. Está aqui a Daria. Diz oi. Oh, tão querida. Cagona. Vamos sentar agora aqui um bocadinho. Nesta table. Mas quero falar-vos. Deste perfume que eu estou super apaixonada. Eu comprei-o na Primor. Tenerife. E Malta. Yves Saint Laurent. O Libor é espetacular. Eles cheiram super bem. Já está assim. Também comprei pequenino, não é? Porque era o que cabia na mala. Hoje de manhã também estive a comprar prendas de Natal. Já começaste a comprar prendas de Natal? Eu já. E aí já comprei duas prendas de Natal para o meu pai e para o João. Já estou muito contente. E vocês já começaram a comprar as prendas de Natal. Eu gosto de começar cedo. Sou cada pessoa quanto mais cedo melhor. É pelo sentido que estou segura. Sabem? Tipo estou a caminhar bem para ter todas as prendas antes do Natal. São aquelas pessoas que compram logo tudo junto. Ou são aquelas pessoas que compram as prendas antecipadamente como eu. Eu sou essa pessoa. Eu adoro. Adoro ver prendas para as pessoas. Gostas de comprar prendas para as pessoas, Dária? Ou gostas mais de receber? Não. Receber não. Por que é que não gosta de receber? Por aqui. A prenda do namorado. A prenda do namorado. Estás dizendo só para as pessoas pensarem que tu não gostas de receber. O que é que não gostas de receber? Estás achando? E pronto. Estou muito contente. Já comprei duas prendas. Digam aí nos comentários aí em baixo. Vocês são aquelas pessoas que compram antecipadamente ou compram tudo em cima da hora. Contem-me. Quero saber. E pronto. Agora vou passar aqui estas coisas para o vlog semanal. E a seguir vou editar um bocadito. Estes girls. O que ela vai dizer? Ela vai dizer. Uma vez aqui estuda. Beleza? vou o outro lado. Vou passar aqui em cima da parte de tariffs e diagonais. Aqui estávamos. Vamos lá. Quero... Obrigado.